Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, viver de música, viver da sua música, da sua arte, é um assunto muito complicado. Aqui no canal eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso e eu acho que é um assunto que eu vou ter que falar algumas vezes porque sempre surge essa dúvida de como trabalhar com música, como a gente pode fazer para viver da música. Esse inscrito aqui no canal, esse amigo, o Matheus, a gente estava conversando pelo WhatsApp e ele me falou que tem vontade de trabalhar com banda, viver da música, que eu acho que é o sonho de muita gente quando começa a estudar música, é que um dia a música vire o seu ganha-pão, vire sua principal fonte de renda, seu principal emprego. Comigo não foi diferente, eu trabalhava em outros empregos, estudava música e tocava nos finais de semana. Uma das dicas mais importantes que eu dei para o Matheus, eu acho que pode servir para você que está me assistindo aqui e que tem o sonho de viver de música, é que você tem que ir atrás de pessoas que estão trabalhando com música, que estão vivendo da música e não que apenas falam que querem viver da música. Deixa eu te dar um exemplo. Eu comecei a tocar, trabalhava, nessa época eu trabalhava fazendo geléia. É, eu trabalhava em uma empresa onde eu fazia geléia, fazia queijo, cachaça, enfim. Outra hora eu conto isso com mais tempo. Bom, eu trabalhava nessa empresa e eu chegava em casa, pegava a bicicleta e ia até o outro lado da cidade para estudar música. O engraçado é que eu estudava numa escola onde eu conheci os músicos da banda que eu toco. Então eu estudei com eles e hoje eu toco com eles. Isso foi muito legal, muito gratificante. Mas voltando, antes de eu trabalhar nesse emprego, eu tocava nos finais de semana baile de terceira idade. Exatamente, baile para terceira idade. Foi a única banda que eu conseguia entrar. Então, por que isso? Já participei de várias bandas de colegas de escola, vizinhos, enfim. Só que eu percebi, e foi aí que a mudança aconteceu, eu percebi que as pessoas que eu estava tocando, os meus colegas, a galera que tinha a mesma idade que eu, eles já tinham seus empregos, assim como eu. E eles não levavam a música tão a sério, ou seja, não levavam tão a sério quanto eu levava. Eu realmente queria viver da música, queria saber como é viver da música. E eu tinha que ir atrás disso. E eles não eram bem assim, eles gostavam muito, falavam que queriam viver da música, mas não tomavam as ações para que isso acontecesse. Ou seja, não estou falando mal deles, desses meus amigos da época. O que acontece é que cada pessoa tem um sonho. E nem todo mundo vai ter o mesmo sonho, vai ter a mesma garra para lutar pelo seu sonho. Entende? Eu realmente queria, né, fazer parte de uma banda e viajar e saber como funciona essa vida na estrada e tudo mais. Eles também diziam que queriam isso, mas eles tinham outras prioridades. E não tem problema nenhum. A gente tem que entender que cada pessoa é uma pessoa. A gente tem que respeitar as vontades das pessoas. Mas eu entendi isso e disse, não, amizade é tudo igual, só que eu vou procurar pessoas e bandas que estejam vivendo na música. Porque eu quero ter essa experiência para mim. Eu quero viver isso. E os meus amigos e colegas da época não queriam. Ok? Não tem problema nenhum. Cada um tem sua vida e sua escolha. Mas eu acho que é isso que você deve entender. Por isso, na minha opinião, uma opinião pessoal, uma vivência pessoal, eu acho que por isso muitas bandas de escola, né, muitas bandas de amigos não vão para frente. Porque sempre tem um ou dois que tem outras prioridades. Não que não gostem de música, não que não sejam ótimos músicos, incríveis músicos aliás. Só que as prioridades são diferentes. Nem todo mundo está disposto a viajar um final de semana todo, passar quatro ou cinco dias fora de casa. Entende? São prioridades diferentes. Então, uma grande dica é, foi o que eu fiz, eu fui tocar com uma banda que as pessoas eram mais velhas. E claro, eu aprendi muito com isso. Mas eles eram muito mais velhos, a gente tocava bandas de terceira idade, que era uma coisa que eu não queria na época. Mas eu tinha que começar a me movimentar para conhecer pessoas, para futuramente trabalhar com isso e viver. Entende? Então, a grande dica é, veja quais são as prioridades das pessoas que você está convivendo, que você está tocando, que você está montando uma banda. Se forem as mesmas prioridades que você, ok. Vai adiante, segue em frente, é exatamente isso. Seja feliz. Porque, como eu disse, cada um tem a sua prioridade. Não é errado, se você tem um amigo que gosta de música, mas não quer viver da música. Cara, é a opção dele. Deixa ele, beleza? Seja amigo dele, não vai brigar com o cara, não tem nada a ver com isso. Entende? Só que se você quer viver da música, se a tua ideia, se tu quer fazer isso, vai atrás. Não interessa, de repente, foi a dica que eu dei para o Matheus, né? Cara, de repente não é a banda que tu quer entrar, não é o teu sonho de banda. Mas tu precisa começar, tu precisa ir atrás. Então, a dica é essa. Vá atrás de bandas, né? Conheça pessoas que estejam atuando. De repente não é o teu sonho de banda. Mas tudo tem início, tudo tem começo. Se eles já estão tocando e atuando, é porque eles realmente querem. Eles estão indo atrás do sonho deles. Então, tá na hora de tu correr atrás do teu sonho. Tá ok? Espero que essa dica que eu dei aqui, que é uma dica simples, eu realmente gosto de falar da minha vivência. Não vou estar falando coisas de livros ou coisas que eu não vivi. Tá? Eu sempre falo da minha experiência pessoal. Como eu fiz para viver da música. Eu vivo da música há nove anos. Eu toco em uma banda onde a gente viaja por três estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente toca mais de 20 eventos no mês. E eu corri atrás do meu sonho. Hoje eu vivo isso. Tá ok? Então, eu acho que se eu encontrei uma maneira de fazer isso, você pode encontrar uma maneira de correr atrás do teu sonho e realizar ele. Tá ok? É sempre essa a mensagem que eu quero passar aqui no canal. Nesses vídeos que eu faço apenas falando e não tocando algum instrumento. Tá ok? Deixa teu comentário aqui embaixo dizendo o que tu achou sobre esse vídeo. Mostra esse vídeo para algum amigo teu. Me diz aí se é essa a tua opinião ou não. Se tu concorda comigo ou não. Então, te inscreve no canal. Ativa as notificações. Porque sempre que eu lançar um vídeo novo, você vai ser avisado. Isso é muito importante. Dá aquele like que me ajuda pra caramba. Porque só assim eu vou continuar fazendo esses vídeos para você. Tá ok? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até!